Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar 3 looks com uma peça só. Escolhi a peça jaqueta oversize, que eu mostrei aqui pra vocês que era uma das minhas comprinhas favoritas do momento. E a Neia Medeiros, beijo, Neia, muito obrigada pela indicação. E ela me sugeriu fazer um vídeo assim, com jaqueta oversize. E eu amei porque eu tô amando usar jaqueta oversize e eu tô amando usar em várias situações, com várias roupas. O bom da jaqueta oversize é que ela é uma peça bastante de inverno, né? Uma peça bastante de outono, inverno. Mas ela consegue também ser super usável na primavera e no verão. E ajuda, né? Porque normalmente jaqueta assim, não é uma coisa que esquenta tanto, mas que consegue ajudar e dar um help naquelas horas mais friazinhas e que não fica mega calor. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Eu selecionei aqui três looks bem diferentes pra mostrar pra vocês ideias, jeitos completamente diferentes de montar um look. E com estilos também bem diferentes, então eu espero muito que vocês gostem. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo. Deixe seu like pra mim que é super importante. E vamos começar! O primeiro look que eu escolhi pra falar pra vocês é um look que eu já tenho usado assim algumas vezes. Dá pra você usar ele de formas bem diferentes. Por que eu não escolhi um look jeans em jeans? Porque eu acho que um look jeans em jeans é muito legal, mas na minha opinião pode ser um pouquinho perigoso. Lógico que se você ama, usa, abusa. Mas eu acho que depende da tonalidade do jeans. Então não é todo jeans com jeans que eu acho que combina. Porque pra mim depende da tonalidade do jeans. Às vezes tem jeans que em si assim não conversam, sabe? Mas a calça preta ou qualquer parte de baixo preta pode ser um short também. É uma dica porque sempre funciona jeans em preto. É assim, certeira, na certa. Você vai conseguir arranjar algum look muito legal. Vai ficar bem legal. E eu escolhi a calça preta, uma t-shirt e a jaqueta jeans. E a jaqueta jeans nesse look transforma, né? Porque pode ser só uma blusa com uma calça normal. E você vai lá, joga a jaqueta e fica lindo o look. Fica muito mais estiloso. E em questão de comprimento, como tudo é bem skinny, bem juntinho ao corpo. A jaqueta jeans oversize ou jaqueta jeans normal não interfere em nada. E não tem nenhum problema. Segundo look eu escolhi pra falar pra vocês. É um look aí meio amo e odeio que divide opiniões. É um look com proporções que a gente não está tão acostumada assim. Mas que eu amo, que são duas coisas over. Duas coisas grandonas, duas coisas largas. Não é uma coisa que a gente costuma usar tanto. Porque eu acho que as pessoas têm um pouco de receio. E é lógico, tem algumas coisas que realmente não funcionam. Mas eu acho que esse look funciona muito. Porque a saia é larga, a jaqueta é larga. Mas eu tenho uma cintura marcada. Então eu acho que isso é uma coisa fundamental. De repente, se fosse tudo muito largo. Sem uma cintura marcada. Às vezes um vestido que é super largo. E indo até embaixo. Não fica legal. Eu acho que a dificuldade de montar looks com duas peças oversize é a proporção. Posso estar super enganada. Porque eu não tenho nenhuma base de moda. É só realmente o que eu visto, o que eu vejo, o que eu pesquiso. Mas eu acho que nesse look deu uma equilibrada. E dá pra você fazer isso marcando um pouquinho. Então pense em como você usar a jaqueta oversize grandona. Com uma peça, uma saia, um vestido que seja grandão. A saia plissada é super tendência assim de verão. Eu tenho visto bastante coisas assim. Já foi no verão passado e tem mais épocas. O bom da moda é que ela vai mudando muito, né? Então essa saia minha plissada, ela é de uma coleção que a saia plissada tava super bombando. E ela ficou dentro do armário. Não me desapeguei porque eu sabia que alguma hora eu ia usar ela. E eu amo essa saia. É um look que você consegue usar à noite numa socialzinha assim. Numa reuniãozinha. Mas ele tem mais cara de dia. Eu acho que fica lindo pra fazer passeios. Inclusive, tem foto lá no meu Instagram. Então me siga e vai lá conferir porque eu postei fotinhos do look. E aí o terceiro look também abusando das proporções. É um vestido soltinho. E eu acho que esse look é super ideal. Porque você pode usar ele tanto de dia quanto de noite. De noite fica super estiloso. E de dia também fica super estiloso. Mas a jaqueta jeans ajuda a dar uma quebrada no vestido de brilho. Lógico que você consegue usar ele com um vestido que seja assim, sem ser brilho. Nessa proporção. O vestido é larguinho realmente. Mas ao contrário da saia, ele não vai até o pé. Então na cintura, você não precisa ficar preocupado em ser alguma coisa que marque a cintura. Se marcar a cintura, bem legal também. Acho que fica bem bonito. Mas se não marcar, ele tá mais ou menos no comprimento da jaqueta. Então fica super bonito também. Você consegue usar aí com o seu vestido mais larguinho. E a jaqueta oversized, que eu acho que fica lindo. O tênis é muito amor. Se você tiver um tênis de branco, se joga, que fica lindo. Eu acho que é uma das principais tendências, assim, que não vão sair. Que você pode comprar pro verão, pode comprar pro inverno. Que qualquer estação fica lindo. É básico. Então eu acho que esses três looks que eu escolhi aqui pra mostrar pra vocês são bem, assim, atemporais. Você pode usar ele em qualquer estação que tiver bombando. Que vai super funcionar. E eu acho que fica lindo. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenham aproveitado as minhas diquinhas aí fashion. Que tenham gostado dos looks. Me conta aqui embaixo qual foi o seu look favorito. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.